E já tem uma semana que acabou a paralisação dos caminhoneiros e cadê o gás de cozinha em Goiás? O abastecimento ainda não foi normalizado e a previsão é que vai demorar mais uns dias. De acordo com o sindicato das empresas revendedoras de gás do Centro-Oeste, a falta de gás continua. Apesar de 50% do abastecimento de gás em Goiás já ter sido restabelecido, o serviço ainda só deve ser normalizado daqui 15 dias. E tem cidade no interior que já não tem botijão nenhum para vender. Já está aí uma cidade grande de cento e poucos mil habitantes, está sem gás. E as outras pequenininhas que não tem rumo, que demoram 3, 4 dias para chegar o caminhão. O caminhão chega na cidade, o depósito, o cara descarrega, o caminhão sai do depósito e acabou o gás. Essa distribuidora do setor Leste e Vila Nova ficou fechada por 8 dias e chegaram a fazer uma lista de espera de agendamentos com mais de 200 pessoas. Com a falta de botijões, os entregadores foram dispensados e voltaram a trabalhar normalmente na quarta-feira. Pegando endereço, telefone e quando chega nós liga para confirmar se a pessoa quer mesmo e se a pessoa quer a gente pega e envia o gás. Geralmente você recebia um gás todo dia, agora como é que está? Nós recebia todos os dias, agora está assim, manda um pouco hoje, aí o outro dia às vezes não tem, manda outro dia, aí vai assim. A distribuidora recebeu um carregamento de gás na quarta-feira e ainda estão disponíveis cerca de 60 botijões que estão sendo vendidos a R$ 75, mas olha só, está vendo todos esses papeizinhos aqui? Todos eles são agendamentos de entrega de gás e isso só para hoje. Segundo o Carlos Roberto, entregador, tem gente que vem de longe para tentar comprar o botijão. Teve pessoas que vieram até de cidades vizinhas, aqui na portaria, muitas, muitas vezes, muitas ligações de outros bairros para tentar adquirir o gás. O seu Dorselino e a dona Sônia procuraram em várias distribuidoras e nada. Hoje, por sorte, acharam, porque o botijão em casa já estava quase vazio. Tentar levar, né? Mais caro, mas o último que eu paguei foi R$ 70, agora isso agora é R$ 74, R$ 75, parece. Tem lugar que está R$ 120, R$ 130. Esse eu não cheguei ainda aí lá, não, porque eu não dou, não.